Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Triste notícia acabou sendo confirmada. Um querido famoso brasileiro ficou internado por mais de um mês, após ter uma grave doença muito triste. Infelizmente ele lutava contra um câncer que o deixou debilitado. A enfermidade foi tão terrível que mesmo estando em tratamento em um hospital, ele não resistiu e acabou sofrendo um ataque cardíaco aos 76 anos de idade. Estamos falando de Leonardo Arruda, conhecido no meio da política, onde exercia a função de deputado estadual, em Natal, no Rio Grande do Norte. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Leonardo Arruda.